O que? Eu já deixo de jogar Ai de... Caralho É hack É hack, que doido Eu sou f***ing shmacked Não sei onde eu estou Tudo que eu sei é que eu sou um milhão de 30 Rack Eu sou f***ing black Yeah, é um fato Eu tenho a casa de frat Pacto enquanto eu estou pegando um pouco de massa E não sei o que é Salve galerinha, vídeo novo ensinando pra vocês Ó rapaziada, eu tô fazendo esse comecinho de vídeo aqui só pra avisar vocês, tá ligado? Que esse vídeo aqui rapaziada, eu postei duas partidas, tá ligado? Uma partida que eu joguei com um duo aleatório aí mano, que deu merda no finalzinho, tá ligado? E outra partida que eu joguei com uma squad aleatória aí mano, que os moleque me chamam de hack, tá ligado? Então, se você quiser ver essa partida que os caras me chamam de hack, vê até o finalzinho do vídeo aí mano, que eu postei a última partida pra vocês aí, tá ligado? Enfim, espero que vocês curtam esse vídeo aqui, ó Deixa o like no vídeo aí mano, que é muito importante pra mim Se inscreve também, ativa o sininho também Tamo junto, amo vocês Salve rapaziada, vídeo novo ensinando pra vocês, ó Oxi, tem cara aqui já, meu amigo Nossa, ó rapaziada, eu vou falar pra vocês mano, eu acabei esquecendo de colocar pra gravar no começo do vídeo aqui mano, na moral véi Como eu sou um cara muito azarado, tá ligado? Tem mais um cara aqui na frente Eu já vou tentar matar ele logo, porque se eu não matar eu sei que eu não vou postar esse vídeo, já foi Rapaziada, ó, vídeo novo ensino aí mano, eu acabei esquecendo de colocar pra gravar, tá ligado? Eu fiz uma kill aqui no começo do vídeo mano, só que véi, na moral mano Como eu sou um cara azarado demais, não tava gravando, tá ligado? Então, coloquei pra gravar aqui agora pra vocês Tô jogando um duo aleatório aqui mano, eu espero que dê bom esse vídeo aqui Porque todo vídeo eu tô morrendo no finalzinho, tá ligado? Então, eu espero que esse aqui dê bom Já achei gel, 5 gel insano Rapaziada, ó, se você puder deixar o seu like no vídeo aí mano Deixa o seu like no vídeo aí, se inscreve também que é muito importante Ativa o sininho também Provavelmente deve ter pessoas para matar aqui em central Porque os caras estão morrendo muito rápido E isso não é muito bom para meu vídeo Então, oxê, o cara ali Já tomou o famoso, já vou finalizar mano, por quê? Os caras estão trocando tiro aqui na frente Ó, tá bugando, emulation Já vou como, já vou logo Ó, tem outro cara me atirando pela direita e pela esquerda Então, o que eu tenho que fazer aqui? Oxê, o cara se trancou aqui velho Ó, não tem granada mano, meu amigo O moleque se trancou velho Se tranca então vai Esse cara mano, o cara se trancou velho Tinha mais um cara que eu tô ligado mano Tinha mais um cara por perto Ó, o cara aqui, oxê Mano, tem paciente, não vou subir fi Oxê, cara pulou Nossa, quase que eu morro aqui velho Olha o dano que esse cara me deu Não sei nem como que ele me deu esse dano, tá ligado? O cara nem me deu capa E me deu assim, não usa meu padornão, não usa meu padornão Ixi Usei primeiro que o moleque ainda Coitado do cara velho Ó, enfim, de 6 kills já mano Espero que dê bom esse vídeo aqui Vou tirar esse bagulho aqui Em outro vídeo eu conto pra vocês Por que que eu não uso machete Tem muita gente curiosa, tá ligado? Muita gente me pergunta velho Mano, acho que nem vou postar esse vídeo aqui não velho Na moral, os cara tá morrendo muito rápido velho 14 caras vivos só, viado Na moral mano Tô achando ninguém Tô andando aqui no mapa já faz tempo velho Na moral, você não tem noção tanto que eu tô andando aqui velho Tá doido esse cara Ó, tem uns é carrinho por perto Oxi, outro do... Nossa, achei que era do outro cara ali e era do dele velho Oxi O que que a do do cara tá fazendo separado de você, meu amigo? Só sei que você tomou o famoso fio O famoso 3 capas Rapaziada, tô pensando em fazer um bagulho pra vocês, mano Tô pensando em postar 2 partidas, tá ligado? No mesmo vídeo, mano Porque antes dessa partida aqui eu gravei uma partida, tá ligado? Que o aleatório me chamou de hack, mano Então... Eu vou ver se eu posto essa partida aqui, tá ligado? E outra partida junto aí pra vocês, mano Então... Se você quiser ver a partida que o aleatório me chamou de hack Vê até o finalzinho do vídeo aí, mano Que eu vou postar outra partida aí também, mano É nóis, velho Oxi, olha esse aleatório O cara andando de moto, viado Meu amigo Mano, tô aprendendo a carga nessa misera, velho Nossa Não morreu como? Eita Nossa, que que isso? Olha meu capa Boa Boa Ah, não deu pra salvar não, velho Era meu vídeo, velho Ah, não, velho Na moral, muito azar, velho Vamos ver o que o aleatório vai fazer Ixi Ixi Mano, na moral Era pra dar pra salvar dali, velho Na moral, mano Ih, morreu Oxi O cara lagadão, viu Oxi O cara tava saindo gelo Oxi Esse bicho, velho Ixi, nem deu, velho Rapaz, era isso aí, mano Na moral Vou postar outra partida pra vocês agora, manhã Tamo junto, velho Eu vou ficar ali Eu vou ficar ali Ai Não, 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 não Não, 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 não Ah Tu é longe Não é É hack só foda, velho Rapaz, não dá, é o segundo céu Oi, tia Como é que isso não é hack? Denunciei Ou é emulador ou é hack Ou é emulador ou é hack Eu denunciei Ó, cara, é platina 4 já Como é que vocês conseguem ver? É por causa que nós rodando ultra Eu denunciei Ó, cara, é platina 4 já Como é que vocês conseguem ver? É por causa que nós rodando ultra É por causa que nós rodando ultra Ó, cara, é maluco O meu celular já vem ultra Eu acho que o meu tava travando porque eu coloquei a sombra Se esse cara sair daí, ele é um mito Sai daí, doido Tu vai morrer, doido Tu vai morrer, doido Se ele matar essa duo, eu... eu vou deixar o like Eu já deixei o like Eu já deixei o like Quê? Eu já deixei o seu like Caralho Caralho É hack É hack, doido Eu denunciei Como não Não Eu não vou dar... eu só vou denunciar no final Eu já denunciei Também E ele é bugador, né? Tu é doido, bicho Não sei quanto eu tenho risco de ser bonita É, por isso que eu não... por isso que eu não coisei Mas se os outros tem que denunciarem Se ele fizer um buia, doido Meu Deus do céu Vai ser bom pra gente Esse cara é hack, velho Só pode Se não for hack, tá de emulador Se não for hack, aí é emulador, porque... Eu imagino ele... ele vai dar mais quatro manis Ó a guilda dele, B4 fé Eu acho que é... É bugador, é bugador, é bugador É bugador E o bug do capô voltou, foi? Sei não Só sei que ele deu um bug aí Que subiu o capô de 80 e de 60 Ó o colete dele Ó o colete dele Se dá pra ouvir, se agacha Se tu tá escutando... Se tu tá de hack, deita Se tu tá de hack, deita Aí ele vai dizer que ele tá de hack Se tu é da B4K Se tu não... se tu é da B4K Se tu é da B4K, dá um pulo Se tu é da B4K 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 Se deita Acho que esse bicho é mesmo Eu não tô botando o microfone não Puxa, eu tô... Tu tá de emulador? Tá Se tu é da B4K Se tu é da B4K Se tu é da B4K Cara, não, né? É emulador Ela tá do jogo Ele jogou muito Aceita o convite aí Tu vai aceitar... Esse convite aqui Não é da mãe Aceita o convite aceita o convite vocês devem viciar o cara fica aí fica aí meu amigo eu vi eu acho que ele já tá bem com a gente ele